Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje começando mais um vídeo aqui pra vocês. Um vídeo aqui da roça, né? Porque, como vocês sabem, eu moro na roça. Mas, antes de mais nada, eu já vou pedir pra quem ainda não é inscrito no canal, se gostar aqui do nosso cantinho, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí bastante, que isso ajuda muito. Compartilhe também muito esse vídeo. Pra quem já é inscrito, que continue aqui com a gente, né? Que é um prazer. Gente, eu vou começar aqui hoje arrumando a minha cama. Tá aqui, ó. Virar a câmera aqui pra vocês verem. Uma bagunça. Eu acordei, era 8 horas, acordei tarde hoje. Não é tarde, pra mim é tarde. Porque eu gosto de acordar umas 6 e meia. E daí o serviço rende. E eu tenho um monte de coisa pra fazer. Meu banheiro tá fedendo, gente. Fedendo banheiro de rodoviária. Eu não sei o que acontece com esses meninos, que eles fazem xixi sempre fora do vaso. Por mais que eu fale, gente, aqui em casa não adianta. Na casa de vocês também é assim. Porque aqui é uma luta, viu? Uma luta todo dia. É briga. Por que fizer o xixi fora do vaso? Mas, né? Fazer o quê, né? Se não tiver também sujeira, não tem o que a gente limpar, né? Então vamos lá pro vídeo, que hoje o vídeo tá bem legal. E ó, não se esqueçam, gente. De deixar aquele joinha. De compartilhar esse vídeo. De comentar. E quem não é inscrito, de se inscrever. Ah, e me sigam também lá no Instagram, ali na roça. Eu vou deixar aqui. Lá eu mostro um pouquinho, né? Do meu dia a dia com os meninos, né? Com as plantas. Pessoal, agora eu vou arrumar aqui o quarto dos meninos. E olhem quem tá aqui dormindo já, gente. Olhem quem tá aqui. Se não é o nosso Cat Snowless. Olhem aqui. Pessoal, agora eu vou colocar os coelhos lá fora. Que agora dá um solzinho aqui. Tava garoando a hora que eu acordei. Que aqui tá a Giga Giga. Fica embaixo do fogão. Eu vou mostrar pra vocês. E o Juvenil fica fechado embaixo da caixa, né? À noite. Então agora eu vou colocar eles no espaço lá fora. Onde eles possam estar, né? Cavocando terra. Na natureza, né? Só que fechado porque aqui os cachorros matam, né, gente? Infelizmente. Eu tenho três coelhos. Né? E agora eu separo o macho das fêmeas porque eu não quero mais coelhos. Então eu vou filmar pra vocês. Vou mostrar pra vocês onde ela tá ali. Gente, a Giga tá aqui, ó. Ela foi lá pro fundo. Giga, vem. Vamos lá pra fora? Vamos. Aqui até que tem espaço pra ela, né? Que ela corre até lá no fundo. Agora o Juvenil, coitado, fica embaixo daquela caixa verde ali. Porque não tem onde eu colocar ele por enquanto, né? Eu pretendo fazer um cercado parecido com esse da Juliana, né? Igualzinho a isso. Eu não consigo. A Giga entrou lá dentro de casa. Já fui pra lá. Vou levar a caixa dela lá. Aqui fora. Aí eu coloco ela aqui. A Giga fica nesse cercadinho aqui menor. E o Juvenil fica nesse cercado de caixa aqui. Aí a Giga fica aqui. Aqui tem uma terrinha, né? Pra ela... Pra eles estarem cavocando. Aí depois eu jogo uns matos aqui também. Eu já dei a ração deles. E vou dar fruta também. Do banana, maçã, que eles gostam. Ali tá a margaride. Ciscana ali. O sabugo de milho que a gente fez cural. E é isso, minhas plantas, gente. Como que tá? Olha. Aqui tá parecendo uma floresta, ó. Uma mini floresta. Bem aqui no... No quintal de casa. Bem do lado. Uma mini floresta. Olha os cachorros ali, gente. Falei pra vocês que eles pegam. Olha, estão só... Pode sair daí! Que que é isso? Ah, que beleza, né? Se eu não estiver perto, gente... É tchau, pardal. Oi! Quem tá chamando? Qual o neném? Meu sobrinho. Quem que é o Benjamin Gunter? Ah, é o Ben-Ben. Oi, neném. A Tia tá levando os coelhos lá fora. No galinheiro. Levar os coelhinhos lá. Oi! A Tia vai pegar pra você ver, tá bom? A Tia vai pegar o coelho aqui. Cadê a Guiga? Meu sobrinho, gente. Ele quer vir comigo. Olha as bananas que meu pai e meu tio colheram, né? Que é ali do terreno do meu tio. Essa bananeira. O nosso aqui também tem, mas tá novo ainda. Isso aqui é banana nanica. Aqui em casa tem a prata e a nanica. Aí eu tô querendo achar muda da ouro, da banana da terra, da banana figo e da banana roxa. Não sei se eu vou achar. Eu amo banana, gente. Eu amo plantar, né? Como vocês sabem, né? É uma tagal que é aqui, né? Vocês imaginam já, né? Ai, gente. Agora a Guiga entrou lá dentro. Acho que hoje eu vou fazer um chá pra mim de erva cidreira, de folha. Pra acalmar, né? A mente. Quando eu tô um pouco ansiosa, tem que acalmar um pouco. Mas olha aqui como que tá bonita a paisagem. Gente, vou ali recolher a Guiga mesmo. Depois que eu fechar eles, eu mostro pra vocês. Gente, aqui é a Guiga com o Cat. Olhem só, gente. Oi, Guiginha. Consegui pegar ela com... Com uma banana, né, gente? Aqui, ó. Não, Guiga. Vem aqui. Olha o Cat, gente. Penso que é amor, ó. Só que não. Depois ele começa a judiar dela. Depois ele morde ela. Ele é terrível. Ele finge. Vamos, Guiga. Vou levar ela lá fora. Aí eu já corto a banana pra dar pra ela e pros outros dois. Prontinho, pessoal. Já fechei eles, ó. Aqui tá o Juvanilde. Eu joguei um pedaço de banana ali pra ele. Olha, ele foi comer. Ó, daí fica nesse cercado aqui. Não é muito grande, mas... Melhor do que tá só embaixo de uma caixa, né? Mais pra frente. Daí eu vou arrumar um jeito melhor pra ele ficar. Aí aqui tá a Guiga. É porque eu tô ajeitando meu jardim ainda, gente. Eu tenho que arrumar tudo aqui. Pra mim fazer um espaço legal pra eles. Aqui é onde os cachorros dormem. Dormem aqui. Dormem ali. Aqui a Juliana tá comendo dela também. E agora eu vou lavar, gente. Vou lavar a casa da Juliana. Aqui, ó. A cor que tá. Né? Olhem só a situação. Vou lavar aqui. Onde o Juvanilde fica. Margaride tá comendo o resto da ração dele, ó. Margaride ama. Margaride, bota aqui em cima do fogão de lenha, gente. Aqui, ó. Já tem dois ovos aqui. Tem que deixar um, né? De indês. Depois eu tiro um dali. E vou lavar aqui também. Onde a Guiguinha fica, né? Eu lavo aqui todo dia, gente. Só dia de domingo que eu não lavo. Dia de domingo eu não lipo por nada, praticamente. Quando tá muito sujo, eu só tiro o cocô. Mas de segunda a sábado eu lavo todo dia. Ó o Batman. O Batman fazendo graça, gente. Ó. O que que é isso, Batman? Ó lá. Coçando a bunda. Deve ser pulga. Né, Lua? Agora eu vou tirar a cama dos cachorros também daqui. Porque eu vou lavar a minha garagem. Vou tirar a roupa do varal. Que tem pra tirar. Tem bastante roupa. Pra dobrar, passar. E vou dar uma limpa na minha casa, né? Meu banheiro tá muito fedorento. E aí minha pia também tem umas loucinhas aqui. Não é muito, né? Mas tem que limpar. Aí tem ração do gato aqui no chão. Tem no pote. Tá uma bagunça, gente. Nossa senhora. Minha casa tá... O dia de domingo eu não faço nada, praticamente. Então tem que ajeitar tudo hoje. Hoje é o dia da faxina. Mas eu vou organizando tudo pra vocês. Vou filmando as minhas plantinhas. Então aqui. Deu uma garoa aqui hoje. Olha o meu lírio. Branco ali aberto. Que lindo. Olha só. Opa. Ali, ó. Tem um tá caído no chão. E é isso. Vamos lá que tem serviço hoje, hein? Pessoal, eu vou aqui embaixo. Vou pegar um pouco de Hora Pronobis pra uma amiga minha. Uma vizinha. Que ela pediu pra me arrumar um pouco pra ela. E babosa. Aí eu vou pegar aqui embaixo na horta que o meu Hora Pronobis tá aqui. A babosa. Acho que vou pegar ali da minha mãe. A minha ainda tá meio nova. Ainda não tá dando pra arrancar o meu Hora Pronobis. Tá bonito aqui. Olhem só. A carne verde. Vou apanhar aqui pra ela. Gente, minha Hora Pronobis vai carregar de flor, ó. Vamos ver se esse ano ela dá fruta. O ano passado ela deu, mas eu não consegui. Só deu, acho que, duas frutas. E eu não vi quando eu vi. Já tinha apodrecido. Olha, esse ano ela tá carregada de flor. Vamos ver se vai dar bastante fruta, né, gente? Olhem só. Que lindeza. Gente, agora eu vou pegar a babosa. Essa aqui eu tenho duas qualidades babosas. Eu tenho essa aqui. Que ela tem as folhas mais finas. Olhem. E também o espinho dela não machuca. E tem essa aqui. Que essa aqui o espinho dela é terrível. Tem que puxar bem aqui embaixo, ó, gente. Pra não desperdiçar babosa. Aí, ó, pra vocês verem. Aí, já sai quente. Ela pediu duas folhas. Vê se eu arranco essa outra aqui. Pessoal. Tô indo levar ali pra ela. Essa peneira é dela também. Devolvi a que ela emprestou pra gente fazer curar aquele dia. E aqui é assim, gente. A gente empresta as coisas um do outro, né? Aqui na roça é assim. Se a gente tem alguma planta que o outro não tem, a gente troca planta. A gente dá pros outros. E é assim que é aqui na roça. Aí, é assim também. A gente empresta panela. Empresta peneira. E é assim que a gente vai vivendo. Aí, eu vou levar ali pra ela agora. Pessoal, eu falei que na roça é uma troca. Aí, ó. Ela deu uva pras crianças. Né? Aqui a gente é assim. Na roça é assim. A gente quer um, um tem o outro. Dá e troca e empresta. E é assim que é. Olhem aqui. A uva. Ela já tá até lavada. Chega lá. Dá pros meninos comer. Eles amam uva. Então, aqui é tudo assim. É a vizinhança é assim, né, gente? Tem que um ajudar o outro. Graças a Deus que ainda na roça ainda prevalece assim, né? Eu sei que na cidade, principalmente cidade grande, já não é mais assim, né? Muito difícil, né? Pessoal, daí eu fui fazer minha oração, né? Que eu rezo dois terços de manhã. Eu rezo o mistério gozoso e os mistérios luminosos. Aí, depois do almoço, eu rezo o mistério doloroso e o glorioso, né? Eu rezo o rosário completo. Pessoal, prontinho. Já arrumei tudo a casa. Já limpei meu banheiro. Tá limpinho. Meu vaso tava um fedor. Aqui no quarto dos meninos também. Tá tudo organizado. Tudo arrumadinho, graças a Deus. Cozinha. Tem uma loucinha ali pra guardar. Olha. Que tal, Samuel? Aqui fora também já arrumei as bananas ali em cima. Depois eu vou ver se eu pacoto elas pra madurar. Mamãe? Aqui eu já limpei tudo. Aí aqui, ó, gente, tudo limpinho. Onde a Guida fica. Aqui fora também lavei a garagem e tudo. E a Juliana. Aqui onde o Juvenilto fica. Aquelas manchas brancas eu tenho que comprar. É alguma coisa pra tirar, porque eu taco o cloro ali, mas não sai. Então não sei porquê. É do xixi do Juvenil, da Juliana. Deve estar querendo alguma coisa. Uma matinha. Vai dar casca de banana pra ela. Tem que dar matinha. Pode usar banana? Não, eu dei banana cedo já. Dá só a casca. Eu vou dar mato agora. Vou ver se eu arrumo folha de couve ali de sua avó. Mas agora tá tudo limpinho, gente. O Samuel também tem um canal no YouTube. Qual que é o nome do seu canal? É, Tele Roça 991. Tele Roça 991. Eu vou deixar aqui o nome do canal dele, da minha mãe também, pra vocês estarem lá seguir. E é isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, eu venho filmar mais pra vocês. Então, eu já vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo. Se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Comentar aí bastante e compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa eu dar, inscreve no canal, ativa o sininho. Então, falou e fui!